E olha, ontem eu mostrei o caso da recém-nascida que foi enterrada viva pela bisavó. Ela ficou sete horas embaixo da terra e por um milagre foi resgatada com vida. Agora a menina foi transferida de helicóptero para um outro hospital. A suspeita é que a criança tenha um sangramento interno. Vai sair, saiu, saiu. Acho que a gente queria até levar logo. Vamos levar. Vamos levar logo. Vamos levar. Vamos levar. Vamos embora. A criança foi enterrada pela bisavó, a anciã da família. Kutz Amin, de 57 anos, foi presa por tentativa de um homicídio. Na delegacia, ela disse que enterrou a criança por achar que estava morta. A mãe do bebê, uma adolescente de 15 anos, sentiu contrações e foi para um banheiro, onde a criança nasceu e teria batido com a cabeça no chão, mas não chorou. Por isso, a bisavó acreditou que a recém-nascida estava morta e fez o enterro sem comunicar a ninguém, seguindo a tradição indígena. Após ser desenterrada com vida, a bebê indígena foi levada para o hospital regional de Aguabô, a cidade mais próxima, onde recebeu os primeiros atendimentos. Mas a médica responsável pela recém-nascida decidiu encaminhá-la para receber tratamento especializado em Cuiabá. Após ser resgatada, a pequena índia passou por uma longa viagem, cerca de duas horas, numa UTI aérea, até chegar em Cuiabá. E foi encaminhada diretamente para a UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia. A saúde dela inspira cuidados. Os médicos já internaram ela na UTI para fazer uma série de avaliações e exames específicos. A criança chegou pela UTI aérea respirando sem a ajuda de aparelhos. Mas a maior preocupação do médico da Santa Casa, após alguns exames, era com o quadro de sangramento interno. Nós já suspeitamos que ela possa ter algum trauma, inclusive de órgãos internos. E já estamos solicitando a presença de um cirurgião pediátrico para fazer essa avaliação, averiguando se há a necessidade de alguma intervenção cirúrgica. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, acompanha a situação da família. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, acompanha a situação da família.